Trabalho de conclusão de curso. Faculdade única. Professora Fernanda Lima Maia. Aluno Marco Aurélio Celucchi Fregonese. Unidade 6. Normatização básica do texto científico. No último capítulo, regras básicas de normatização do artigo científico foram trazidas sob a forma de um modelo que orienta, por meio de breves exemplos e conceitos, a organização base desse tipo de produção acadêmica. 6.1. Introdução. As informações a seguir são elementos básicos de normatização de um artigo científico. Durante a sua vida acadêmica, você perceberá que essas formatações podem sofrer modificações ou acréscimos de acordo com o critério de normatização e estilo de cada unidade de ensino ou periódico. Apesar das diferentes normas que caracterizam cada gênero textual no âmbito acadêmico, o artigo científico possui estrutura similar ao projeto de pesquisa já abordado neste livro, nos capítulos a respeito do trabalho de conclusão de curso. Especificações básicas, 2. Formato da página. Formato da página. A4. 21 por 29,7 centímetros. Fonte. Times New Roman. Entre parênteses. Com serifa. Fecha parênteses. Arial. Abre parênteses. Sem serifa. Fecha parênteses. Cor. Preta. Alinhamento do corpo do texto. Justificado. Fonte do corpo do texto. Tamanho 12. Fonte das citações com mais de três linhas. Legenda, tabela e notas de rodapé. Tamanho 10. Margem. Dois pontos. Três centímetros. Abre parênteses. Margem superior e esquerda. Fecha parênteses. Dois centímetros. Abre parênteses. Margens inferior e direita. Fecha parênteses. Espaçamento entre linhas. Dois pontos. Um vírgula cinco linhas. Primeira linha de um parágrafo. Dois pontos. Um vírgula vinte e cinco pontos. Ou um vírgula cinco pontos. Fique atento. A boa comunicação do texto científico para a comunidade acadêmica não vale-se apenas do texto bem desenvolvido a partir de uma boa pesquisa bibliográfica ou análise dos dados. Nesta unidade, veremos, a partir de um modelo de artigo científico, com orientações básicas para basear o seu trabalho acadêmico, que a comunicação da produção científica acadêmica também envolve atender a diversos critérios de normatização e estilo. Para aperfeiçoar o seu conhecimento sobre as diretrizes de composição gráfica, dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, bem como o uso de citações e o uso de referenciação bibliográfica, consulte a unidade, abre aspas, a estrutura do texto científico, fecha aspas, organizado por Mascarinhas, em Metodologia Científica, 2012. Na biblioteca Pearson, 2 pontos, htps, 2 pontos, barra barra bit.ly. Acesso em 8 de fevereiro de 2021. Modelo de artigo científico, 2 pontos, orientações básicas de composição. Último sobrenome, tudo em maiúsculo, vírgula. Prenome e sobrenomes. Subscrito 1. Prenome e sobrenomes. Subscrito 2. Sobrescrito 2. Resumo. O presente texto trata-se de um modelo básico que serve como referência na produção de um artigo científico. Como já abordamos anteriormente, o artigo científico é um composto. É composto por partes obrigatórias e facultativas. Acima deste resumo, no topo, está o título, destacado em negrito, e o subtítulo, sem destaque. Perceba que o título está separado do subtítulo por dois pontos. Sendo o primeiro obrigatório e o segundo opcional. Uma linha abaixo é apresentada a autoria, onde deve figurar o nome completo de todos os autores que escreveram o texto, por ordem alfabética. Ao final do nome de cada autor, deve-se abrir uma nota de rodapé com informações relevantes, como a titulação, instituição e o endereço eletrônico para contato. No resumo, não é permitido abrir novos parágrafos. Aqui, você deve fazer uma síntese com as informações mais relevantes sobre a sua pesquisa, de modo que uma boa comunicação contribuirá para que a comunidade científica tome conhecimento da sua pesquisa. Logo, os dados usualmente compilados no resumo são dois pontos. O tema, a justificativa, os objetivos, o embasamento teórico, os resultados e a conclusão. Uma linha abaixo deste resumo, você deve inserir as palavras-chave separadas por ponto e vírgula, que podem ser compostas de três a seis termos frequentemente referidos, ou que descrevem ideias ou conceitos em torno do seu estudo. O texto deste resumo contém 232 palavras, sendo 250 palavras o limite máximo padrão. Palavras-chave, dois pontos. Termo 1, ponto e vírgula. Termo 2, ponto e vírgula. Termo 3, ponto e vírgula. Termo 4, ponto e vírgula. Termo 5, ponto e vírgula. Termo 6. Introdução. Na construção de uma boa introdução, Pereira 2017 orienta que o texto deve apontar informações relevantes sobre o tema da pesquisa. Bem como a justificativa, ou seja, a importância do seu artigo para a comunidade científica e os objetivos, geral e específicos. Para tanto, as perguntas-chave que devem orientar esta primeira parte do texto são dois pontos. 1, qual o assunto tratado no estudo? 2, o que motivou a investigação? 3, qual o conhecimento da comunidade científica sobre o assunto tratado no artigo? 1, o desenvolvimento. Esta é a parte principal do artigo. Pode ser dividida em tópicos principais e ou secundários, com a finalidade de expor de modo ordenado e detalhado o tema da sua pesquisa. Dentre as seções que são incluídas nesta seção, estão dois pontos. O referencial teórico, abre parênteses, e quando necessário, a discussão sobre esse tópico, fecha parênteses. A metodologia e a apresentação e análise de dados, brasileiro 2021. A seguir, utilizaremos esse espaço do desenvolvimento para realizar orientações básicas sobre uma boa organização do artigo científico, bem como a descrição de algumas regras de padronização estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os tópicos que tratados aqui serão dois pontos. Títulos, autoria, resumo e palavras-chave. Referências, método, resultados e discussão, conclusão ou considerações finais. 2, título. 2.1, título principal. 1, alinhamento centralizado, superior, entre parênteses no topo, fecha parênteses. 2, primeira palavra inicial com letra maiúscula. 3, não utilizam-se ponto final. 2.2, o subtítulo, abre parênteses, opcional, fecha parênteses. 1, é separado do título principal por dois pontos. 2, primeira palavra após os dois pontos, inicia com letra maiúscula, abre parênteses, exceto para as palavras que seguem a regra de uso de maiúsculas do português padrão, fecha parênteses. 3, não utilizam-se ponto final. 2.3, demais níveis de título. 1, alinhamento à esquerda. Observação, dois pontos. O título principal e subtítulo, se houver, podem também ser escritos todos em caixa alta, isto é, em maiúscula. Evite, dois pontos. 2, títulos e subtítulos, se houver, visualmente desequilibrados. 2, recomenda-se, dois pontos. 2, equilibrar as linhas do título e subtítulo quando houver, quebrando o texto em partes visualmente harmônicas. 2, títulos sem subtítulo, exemplo. 3, financeirização, governança urbana e poder empresarial nas cidades brasileiras. Agora, conforme o texto é colocado, ele é dividido em duas linhas, aproximadamente na metade. E aqui, a referência seria mero 2021. Título com subtítulo, dois pontos. Exemplo. O lugar da cotidianidade no planejamento urbano, dois pontos. Um olhar a partir do Guarituba, abre parênteses. Piracuara, barra PR, fecha parênteses. Aqui, então, o que eles fizeram foi dividir em duas linhas a partir dos dois pontos. Então, na primeira linha, nós temos o lugar da cotidianidade no planejamento urbano, dois pontos. E na segunda linha, aparece um olhar a partir do Guarituba, abre parênteses. Piracuara, barra PR, fecha parênteses. E o começo da linha aqui começa com letra minúscula. A referência é Narigamini, 2021. Opções de estilização de um mesmo título, dois pontos. Exemplo. Lutas urbanas pelo direito à habitação em Lisboa em tempos de pandemia. Embaixo, entre parênteses. Título com a primeira palavra em maiúscula, sem quebra entre as linhas, fecha parênteses. Lutas urbanas pelo direito à habitação, quebra linha, em Lisboa em tempos de pandemia. E a segunda linha começa em letra minúscula. Abre parênteses. Título com a primeira palavra em maiúscula, com quebra entre as linhas, fecha parênteses. Lutas urbanas pelo direito à habitação, quebra linha, em Lisboa em tempos de pandemia. Abre parênteses. Título todo em caixa alta, com quebra entre as linhas, para criar um equilíbrio visual, fecha parênteses. Mendes 2021. 3. Autoria. 1. Colocar o nome completo, sendo possível dois formatos, dois pontos. Último sobrenome em caixa alta, vírgula, prenomes, sobrenomes. E na linha de baixo, prenomes, sobrenomes. 2. Alinhamento dos pontos à direita. 3. No final do nome, inserir uma nota de rodapé, abre parênteses. Por meio de asterisco ou numeral arábico, fecha parênteses. Na qual podem conter informações como, dois pontos. Titulação, instituição e endereço eletrônico dos autores. Autoria com nota de rodapé com asterisco, dois pontos. Abre aspas. Cuidado com quem você fala na internet, fecha parênteses. Aliás, vamos repetir. Abre aspas. Cuidado com quem você fala na internet, fecha aspas. Dois pontos. Quebra linha. Mediação parental pelo olhar de pré-adolescentes. O título inteiro em caixa alta. Pula uma linha e aí está escrito, com alinhamento à esquerda. Teresa Sofia Castro. Aqui tem um asterisco e por uma linha e embaixo, asterisco Universidade Nova de Lisboa. Traço Lisboa, Portugal. Aqui está estranho porque aqui aparece um alinhamento à esquerda. Mas, na orientação aqui, fala que o alinhamento é à direita. Não entendi aqui o que aconteceu. Imagino que o alinhamento é à direita mesmo. Mas, aqui no texto, eles esqueceram de fazer o alinhamento à direita, ficou à esquerda. Autoria com nota de rodapé com número arábico, dois pontos. Abre aspas. Cuidado com quem você fala na internet, fecha aspas. Dois pontos. Quebra linha. Mediação parental de pré-adolescentes. Aqui, somente a primeira letra do título está em maiúscula. Pula uma linha. Teresa Sofia Castro. Sobrescrito 1. Pula uma linha. Sobrescrito 1. Depois, Universidade Nova de Lisboa. Traço Lisboa, Portugal. Ponto. Castro 2021. 4. Resumo e palavras-chave. 1. Destacar os termos, abre aspas, resumo, fecha aspas, e, abre aspas, palavras-chave, fecha aspas. 2. Dar o espaçamento de uma linha entre o título, abre aspas, resumo, fecha aspas, e o corpo do texto, e entre o corpo do texto e, abre aspas, palavras-chave, fecha aspas. 3. Espaçamento entre linhas, simples, 1pt. 4. Tamanho da fonte, 12. 4.1. Título do resumo. 1. A palavra, abre aspas, resumo, fecha aspas, deve vir centralizado no topo da página. 4.2. Corpo do resumo. 1. Deve ser escrito na língua do texto. 2. Alinhamento justificado. 3. Possui apenas um parágrafo sem recuo na primeira linha. 4. 4. Não recomenda-se o uso de citações. 4. Limite a máxima de palavras, 250. 4.3. Palavras-chave. 1. Na mesma linha de, abre aspas, palavras-chave, fecha aspas, recomendam-se utilizar de 3 a 6 termos. 2. Os termos de palavras-chave devem ser relevantes e relacionados com o texto principal. 3. Cada palavra-chave deve ser separada entre si por ponto e vírgula. Exemplo de resumo com palavras-chave. Resumo. Este resumo tem como objetivo analisar o espaço ocupado pela disciplina de Libras no currículo de um curso de licenciatura e qual sua competência formativa para o futuro professor. Com abordagem qualitativa, traz a entrevista não diretiva como instrumento para a investigação, atrelado ao referencial teórico em que os estudos burdesianos assumem papel central no percurso do curso metodológico. Os agentes participantes foram os docentes da disciplina de Libras e os docentes do departamento de pedagogia de uma universidade estadual no interior do Paraná. 4. Foi possível averiguar que o curso de pedagogia tem por centralidade na formação a docência para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Há uma ideia recorrente entre os docentes de que as disciplinas de fundamentos ocupam mais espaço no currículo e as hierarquias dos saberes mostram-se imperativas no contexto da organização curricular. A disciplina de Libras e sua implementação no curso é de ordem legal, com pouca ou nenhuma mobilidade dentro do currículo e a ela tem-se atribuído um papel de formadora do pedagogo para o ensino de surdos na perspectiva da inclusão educacional. Palavras-chave, dois pontos. Libras, formação docente, ponto e vírgula. Libras, ponto e vírgula, formação docente, ponto e vírgula, educação especial. Kendrick, Cruz, 2020. Vamos pensar. O que deve ser escrito primeiro, o título ou o texto? Segundo Medeiros e Tomasi 2016, o título do artigo pode ser a última ou a primeira coisa a ser escrita, de modo que a ordem será determinada pelo estilo de produção de cada autor, isto porque, independentemente da ordem, sempre voltamos para o título de modo a aperfeiçoá-lo. Para aprofundar as noções em torno do título do artigo, resumo, palavras-chave, autoria e compreender a sessão de agradecimentos, consulte a obra dos autores na minha biblioteca única, dois pontos, htps, dois pontos, barra, barra, pit.ly, acesso em 8 de fevereiro de 2021. Cinco. Especificações da sessão, abre aspas, referências, fecha aspas. Um, espaçamento, dois pontos, simples. Dois, alinhamento, dois pontos, à esquerda. Três, devem ser separadas entre si por uma linha em branco, de espaços simples. Quatro, a pontuação deve ser padronizada. Cinco, dispor autores e títulos por ordem alfabética. Seis, em documentos online, no final, acrescentar as expressões, dois pontos, abre aspas. Disponível em, dois pontos, abre colchetes, URL, fecha colchetes, fecha aspas. E, abre aspas. Acesso em, acesso com letra maiúscula, dois pontos. Abre colchetes, data de acesso, fecha colchetes, fecha aspas. Ao colocar a data de acesso, devem se abreviar o mês. O formato da data de acesso é, dois pontos, dia, mais mês do ano, abreviado, mais ano. Nesse formato, a preposição, abre aspas, de, fecha aspas, não é acrescentada à data. Sete, em caso de textos que possuem o DOI, digital object identifier, acrescente-o após a indicação de data de acesso. Veja os exemplos nas partes destacadas abaixo. Exemplo 1. Pimentel. R ponto. E se olhamos os mitos pelo avesso, fecha interrogação. Abre negrito. Outros críticos. Fecha negrito. Vírgula. 14. Ponto. 2017. Ponto. Disponível em dois pontos. http, dois pontos, barra, barra, outros críticos, ponto, com, barra, e, traço, se, traço, olhamos, traço, os, traços, mitos, traço, pelo, traço, avesso, barra, ponto. Acesso em dois pontos. 30. Ju. 2017. A palavra acesso aqui, ela vem na mesma linha da URL. Exemplo 2. Raiz, vírgula, j, ponto, c, ponto. Abre negrito. Teoria e história. Dois pontos. Fecha negrito. Tempo histórico, vírgula, história do pensamento histórico ocidental e pensamento brasileiro, ponto. Rio de Janeiro, dois pontos. FGV, vírgula, 2012. Disponível em dois pontos. https, dois pontos, barra, barra, drive.google.com, barra, file, barra, d, barra, 0, B, 8, 2, e, B, N, 4, G, 4, G, 8, W, W, N, D, P, E, V, V, I, C, 1, I, A, T, 2, 8, barra, viu, interrogação, usp, igual, sharing, ponto. E aqui eu não especifiquei quais letras do código são maiúsculas ou minúsculas. Acesso em dois pontos. 21, jul, ponto, 2017. Exemplo 3. Thomas, vírgula, r, ponto, v, ponto, v, ponto, et al, em itálico. Impacto da deficiência intelectual moderada na dinâmica e na qualidade de vida familiar, dois pontos. Um estudo clínico traço qualitativo, ponto. Abre negrito. CAD, ponto. Saúde pública, fecha negrito, vírgula. Rio de Janeiro, vírgula. V, ponto. 33, vírgula. N, ponto. 11, vírgula. E0096016, vírgula, nove, ponto, 2017, ponto. Disponível em dois pontos. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.cielo.br. E aqui vem uma URL enorme, é um código. Ponto. Acesso em dois pontos. 05, jan, ponto. 2021, ponto. EPUB, vinte e um, nove, ponto. 2017, ponto. HTTPS, dois pontos, barra, barra, doi, ponto org, barra, e aqui vem um código da URL. A indicação e título e subtítulo quando houver na referência deve ocorrer da seguinte maneira dos pontos. 1. Devem ser reproduzidos tal qual no original. 2. Título dos pontos destacado em negrito ou itálico. 3. Subtítulo, dois pontos. Não destacado. 4. Título e subtítulo devem ser separados por dois pontos. Veja o exemplo a seguir. Aqui no vírgula i.s. Abre negrito. Como escrever artigos científicos? Fecha negrito, dois pontos. Sem, abre aspas, arrodeio, fecha aspas, e sem medo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ponto. São Paulo, dois pontos, Saraiva, vírgula 2010. 6. Método. O método, por sua vez, trata sobre o procedimento, técnica ou meio que será utilizado para atingir os objetivos geral específicos em torno do tema. Nesse sentido, por pautar-se por elementos que contextualizam a pesquisa, como tipo de estudo, o cenário, a amostra dos procedimentos e dos aspectos éticos. Abre parênteses. Abre parênteses. Pereira, 2017. Fecha parênteses. Ponto. Sobre a amostra, a amostra, Lacatos e Marconi, 2003, tratam do processo de amostra no processo de... Aqui repetiu, que o texto foi mal escrito aqui. Vamos repetir aqui. Tratam do processo de amostra através de dois caminhos, dois pontos. A não probabilista e a probabilista. Abre aspas. A primeira, não fazendo uso de uma forma aleatória de seleção, não pode ser objeto de certos tipos de tratamento estatístico, o que diminui a possibilidade de inferir para o todo os resultados obtidos para a amostra. É por este motivo que a amostragem não probabilista é pouco utilizada. Apresenta os tipos, dois pontos, intencional, por júris, por tipicidade e por cotas. A segunda baseia-se na escolha aleatória dos pesquisados, significando o aleatório que a seleção faça, de forma que cada membro da população tinha a mesma probabilidade de ser escolhido. Esta maneira permite a utilização de tratamento estatístico, que possibilita compensar erros os amostrares e outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da amostra. Fecha aspas. Lacatos Marconi, 2003. Assim, a seção sobre o método da pesquisa deve ser motivada pela pergunta, dois pontos. De que modo o estudo foi feito? 7. Resultados. Conforme o título do tópico já revela, é o espaço dedicado para apresentar os resultados obtidos a partir da pesquisa científica e a devida análise dos dados estatísticos, quando o estudo requer esse tipo de procedimento. De tal modo, Pereira propõe que este tópico é guiado pelo questionamento, dois pontos. 1. Quais elementos foram averiguados? 2. Quais fatos foram revelados por meio da investigação? No artigo científico, você pode referenciar textos complementares, como figuras e tabelas ou demais documentos sonoros, audiovisuais, gráficos, entre outros. De modo geral, as imagens e quadros devem atender à seguinte estrutura, dois pontos. Na parte superior, precisa figurar o termo referente ao tipo do documento. Abre parênteses. Figura, tabela, etc. Fecha parênteses. Sequenciado por números arábicos. 1, 2, 3. E o título. Este que geralmente é separado dos demais itens, com dois pontos, ou if. Na parte inferior, por sua vez, deverá vir o termo, abre aspas, fonte, fecha aspas, como a devida referenciação, respeitando o sistema autor data. Ambas informações também são separadas por dois pontos. Dois pontos. Vejamos o exemplo conforme na figura 1, abaixo. Aqui, na verdade, seria figura 2, ou figura 1. Houve algum erro aqui. Mas vamos lá. Exemplo de referenciação da tabela conforme a norma NBR 14.724.2011. Tabela 1. Modelo de tabela. Áreas. Interdisciplinar, biológicas e da saúde. Exatas e tecnológicas. Humanas e artes. Entidades. Unesp, Unicamp, USP e Total. Fonte. Modelo de fonte. Nota. Modelo de nota. Fonte. Faculdade de Economia e Administração. Universidade de São Paulo, 2012. 8. Discussão, conclusão ou considerações finais. Refere a interpretação dos dados apresentados nos resultados. Faça os objetivos geral e específicos trazados no estudo. Faça o método empregado. Por meio da discussão, além da interpretação, podem ser feitas comparações ou conclusões a respeito do assunto investigado nas tentativas de responder às perguntas. Pereira, 2017. Dois pontos. Um. O que significam ou como podem ser interpretados os dados encontrados? Dois. De que modo o estudo proposto beneficiou a comunidade acadêmica em relação ao que já tinham-se conhecimento sobre o tema abordado na pesquisa? E aqui nós temos uma lista de referências. Busque por mais. Consulte o acervo da Universidade de São Paulo com os modelos de referências e citações, tanto no formato Associação Brasileira de Normas Técnicas, quanto no Vancouver, com exemplos de livros periódicos e eventos relatórios e demais textos ou documentos que podem ser citados ou referenciados em qualquer produção textual acadêmica. Dois pontos. Https. Barra barra bit.ly. Acesso em 6 de fevereiro de 2021. Anexo A. Título. Conforme vimos no capítulo sobre a estrutura do projeto de pesquisa, o artigo científico também pode ser composto pela seção Anexos, sendo ela opcional, onde serão acrescentados documentos complementares relevantes para a pesquisa, que não puderam ou não possuíam relevância para serem inseridos no texto principal. O título do anexo deve estar centralizado na margem superior, iniciando sob o termo, abre aspas, anexo, fecha aspas, e seguido por uma letra sequenciada em ordem alfabética, A, B, C. Em seguida, deverá ser acrescentado o título e subtítulo, se houver, sendo usualmente separado do termo, abre aspas, anexo, fecha aspas, e sua letra de sequência com um ponto ou ifim. Encerra-se aqui a unidade 6 do curso de trabalho de conclusão de curso. Anexos 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 Anexos